Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Vlog Out Super, programa que vai ao ar todos os dias, 18 horas aqui no canal. E hoje, mais um quadro da lasanharia aqui ó, pra vocês, com esse arrombado que já sujou o meu carro, soltou isso aí, vai aparecer em outro vídeo, talvez vocês vão ver isso antes. É velho, irmão! Enfim, se você não quer perder nada sobre essa lasanha maravilhosa, que é o Podrito, outras lasanhas aqui do quadro de lasanharia, por favor, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like pra ajudar a gente, fica até o final, porque hoje, hoje nós vamos acertar essa maravilha moderna, meus amigos. Hoje nós vamos fazer o acerto brabo, vamos tentar tirar um 100 de roda, brincadeira, não sei se vai dar pra tirar isso, eu acho que vai vir uns 90 de roda, tá? Enfim, é... Podrito, tava lavado, filé, aí eu fui dar uma carona pra esses dois arrombados. Tava pegando fogo, irmão. Eu tinha que abrir hoje, cara. Olha lá, ele estourou a porra do extintor dentro do carro. Pô, maldito, você tá dando... Você tá te tendo o meu carro, irmão. É, pelo amor de agora, que carro, que carro, velho, que carro. Eu ia te zoar, mas eu esqueci que você não tem carro, mas vamos lá. É, a verdade dói. Enfim, então agora bora lá pro Robinho, Robinho que vai acertar a SFT aqui pra gente. Vocês vão acompanhar, tô botando um álcool, aí tô 80 reais de álcool aí. E bora moer, e é nóis, vocês vão acompanhar a parte do trajeto aí, bora. Seu filho da... Não, eu tô tirando essa borracha aqui, ó, do teto. Não, não vai amassar, não. Você vai bater o carro, velho. Não, eu tô tirando essa borracha aqui, ó. Os tiros de canhão. Vai, chega, chega. Mano, o bagulho não sai, mano. Mano, desce. Não, peraí. Eu tô tirando essa borracha aqui, ó. Mano, essa borracha tá bítono. Não, não, não. Não, você acabou de lavar o bagulho. Não, você acabou de lavar o bagulho. Tô chegando. Tô ganhando por cento aqui. Pedum! Ah, não faz muito barulho aqui, rapaz, não, a gente pode saber do erro. Chegamos! Chegamos! Estamos de volta! Ó, esse aqui, bem, dispensa apresentações. Monstro Robito da Made for Street. Robinho, fala pra mim assim agora. Você falou que ia trazer um Fiesta. É, esse é um Fiesta. É um projeto. É um tipo Fiesta, né? Porque de Fiesta faltam algumas coisas. É tipo aqueles queijos que você compra que é tipo cheddar. Isso, exatamente. É tipo cheddar, esse aqui é um tipo Fiesta. Tá bom. E aí, o que você achou assim? Bater no olho assim. Pode ser sincero, pode ser sincero. O motor é legal. Viu? Você sabe que ele tem um Chevette zoado, né? Tem, né? Então, tá bom. Não, o Robinho é lasanheiro também, velho. Eu gosto. Bem, Robito, esse aqui é o Podrido. Tem potencial. Com o nosso 1.6 Zetec Rocan. Que a gente pensou que tava quebrado. Que ia ter que fazer retífica de tudo. Sacar o motor e aí a gente descobriu que era polia do Vira. 100% original. Esse motor. Tem umas maldadezinhas. Tem coisa besta, né? Coisa de carro aspirado. TBI de 2.0. Coletor Copa DTM Corrê. Boa, legal. Então, as frescuras. Aí tem vazamento de óleo porque não tem o... Ah, o respiro. O respiro, a tampa do respiro tá aberta e vaza óleo pra caraca. Beleza. Mas é coisa de boa, né? Bobeira, bobeira. Só pra sujar o Dino, assim, você sabe, né? Boa, legal. O que mais? É isso, velho. Esses são todos os... FTzinha 300. É, FTzinha 300, né? Esses aí são todos os upgrades possíveis que nós temos. Show. É coisa fina, né? Legal. Bem, hoje nós vamos fazer o que, Robinho? Por que que eu tô aqui? Vamos acertar ele, né? Por isso que nós estamos amarrados no rolo, meus amigos. Hoje... Quando vier a MTB aqui? Ah, não vem. Ah, vem. Não vem. Vem soprador de calor. Você vai pôr um... Vamos botar um secador de cabelo aí, pô. Ah, bom, melhor. Melhor, não é? Você gostou do meu suporte de capô? Esse é bom, hein? Coisa fina, né? Eu vou falar que o suporte de coxinha é da hora. Não, o suporte de coxinha foi muito louco. Esse é profíssimo. Esse aí foi mesmo. Mas o suporte aqui... A gente vai descobrir se ele vai cair ou não na hora que acelerar. Não, não cai, não. Não, né? Também acho que não cai. Vamos testar. Vai cair, é só cair no meio. É, essas coisas aí. Ah, é. Por quê? Porque a gente já... Eu aproveitei... Enquanto o Robinho não vinha, a gente descobriu que esse carro tinha sonda. Porque assim, na real, esse carro, quando ele quebrou, ele quebrou... Eu tinha uma Wideband nesse carro. Aí ele virou doador de peça, né? Quando foi a parada... Exatamente. Eu tirei o mostrador, coloquei na Audi, na outra Audi, na minha antiga Audi. Aí eu deixei a sonda, só que aí eu fui descobrir hoje. Falei, é verdade, esse carro ainda tem a sonda. A Wide tava no lugar. Não, essa Wide é sua. Tinha Wide no lugar. Aí o que eu fui descobrir? Que quando arrancaram, cortaram o chicote. Ou seja... Mandaram uma Wide pro vinagre. Valeu, Wideband. Eu não sei quem fez, não fui eu, mas beleza. Não lembro, não posso nem culpar ninguém, mas tudo bem. Acabou. Tá aprovado o passagem de ano, tá? Bem, só pra vocês saberem, tá? Este carro aqui já foi pro catódromo. Do jeito que tá aqui, nós vamos passar e medir. E aí vocês vão ver a volta rápida desse carro. Mas corre aqui e vai assistir, porque tá muito louco, tá? Esse carro assustou todo mundo, por quê? Porque esse carro não tem suspensão, esse carro não tem pneu. Esse carro tá tudo original de 95. Claro, os pneus não são de 95. Então, ó... Mas tão bem ruim. Tão muito ruim, tão tipo 95, ó. Tá escamando, já pega pra caramba aqui, arranca. Olha isso, ó. Então, ó. Eu já sei o que vocês vão... Vocês sabem o que eu vou falar. Mano, precisa de pneu? Pneu free, meus amigos. Tá? Tá aqui na descrição. Tá aparecendo aqui na tela um cupom de desconto. AutoSuper 2020. Corre lá. Eu vou fazer a minha compra na pneu free, porque... Meu, tá precisando de pneu, né? Bem. Vamos? Vamos. Então vamos. Agora é, sem cortes. É assim mesmo. Vamos ligar o carro e botar pra moer, meus amigos. Tem um mapinha nele já ou não? Tem um mapinha feito muito tempo atrás. É... Se você quiser, a gente pode passar ele pra ver quanto tá vindo agora e depois a gente começa a mexer. Vamos. O que você manda? Você que manda? Vamos, vamos passar sim pra ver. Vamos? Então beleza. Olha lá. O que que é isso? O que você tá fazendo de maldade? Conta pra nós. Não, eu tô dando uma olhada no mapa que tem. Ah, tá. Pra saber o quanto eu consigo melhorar, né? Qual é o potencial do negócio, né? Vamos ver se já... Vai puxar no que dá, né? É, às vezes não tem nada pra tirar. Gasolina ou álcool? Álcool. Ah, acho que cai. Ah, é. Outro upgrade aí, ó. Bicos de CRV e álcool. Chique, hein? E chique. Punch aqui? Punch aí. Dale. Que chique. Ele não tem lenta, tá? Ele começa a blan-lalá e morre. Você vai ver isso que ele morre. Falta ar no coletor, ó. É isso? Não tem vaco. Tá dando batente de ponto. Não tem vaco, é isso? É, falta vaco. Tem torneirinha de lenta? Tem nada. Não tem atuador, tem nada. Mas deve ter um parafusinho na borboleta. Então, a borboleta aí eu não sei, né? Como não fui eu que fiz, eu só mandei fazer na época. É muitos anos atrás, dois anos atrás. A gente deu uma olhada aí na borboleta e a gente não achou. Espera aí que eu vou alumiar aí pra você trair. Normalmente tem um parafusinho pra calibrar ela. Mas esse 10 aqui tá bem na frente dele, ó. Por isso você não enxergou ele lá atrás, ó. O que você acha? Você acha que é ele? É, ó. Tô vendo? Ele fica aqui, ó. Pra limitar o batente da... Ah, tô vendo. Mas pra regular ela vai ter que soltar o suporte de cabo e... E por lá. Então nós não vamos fazer isso hoje. Hoje o objetivo não é dar esse tipo de trabalho pra você. Tem nenhum lugar aqui que não é dar uma... Nada? Não. Uma entrada de ar falso nele em algum lugar. Pra furar o coletor, tá ligado? Ah, não tava ligado o atuador de lenta? Olha, o que que é isso? Não, já tem o chicote, ó. Então, não é do atuador de lenta? Não sei, tem o suporte, tem o... Cloguei nele. Vamos ver? Ah, não acredito. Ah. Tá sicko. Vamos ver o que é isso. Deixa eu te falar. Esses caras aí que são os meus mecânicos. Será que é ele? Você já pensou? Se for, eu vou chorar. Porque ele é PWM, essa injeção controla. Olha aí. Ah, esse é o problema. Verdade. Tá aberto direto? Então, não faço a puta ideia, mas eu lembro que quando a gente ligou, ele acontecia isso. Deixa eu ver se é config aqui. Ah, tá, pra ir. Bem, ligando a luzinha do painel aí pra nós enxerguemos. Deixa eu esquentar um pouquinho. Esquentar, vamos ver como que ele tá aqui. Eu acho que ele tá com 60 graus de temperatura, né? É, 60. Um pouco ele bate aí. Bom, eu vou te falar, como esse carro esfria rápido, velho. É? Muito rápido. E hoje tá osso, né? Tá 8 graus, mano. Ah, pra ligar hoje de manhã. Já louco, 11 graus agora, eu acho. E aí eu fui zezão, fiz, dei uma limpa aqui no carro e eu tirei o... O WD. O WD. A partida frio. Já era. Já era. Aí hoje, por sorte, eu tinha um em casa. Aí eu fiquei lá 15 minutos hoje no estacionamento. Falhou de rali, né? Ah, mano, o bagulho é chique, só tem um problema, ainda não prende embaixo. Então ele tá solto. Esse é detalhe, né? Não precisa, né? Nem mostra assim, não vê, ó. Não, não vê, ó. Tá chique, ó. Você é louco, meu. É o meu. Tá escondendo a seta aqui, ó. É, nada. É? Ó, ó. Ó, watch. É. E essa lenta aí, tá boa? Mano, eu vi um cheiro de óleo quando eu liguei o vento. Tá mesmo. É que a gente jogou o WD no coletor ali pra colocar a white. É, pode querer, pode querer. Tá queimando bastante, até eu ver. Ah, a lenta não tá boa, não. Vou tirar um pouquinho. Tá gorda, né? Tá igual nós. Tá gordinho. Só faz a lenta acelerar mais. Segura, talvez melhor, né? Pronto, já tem um uns de lã, um de lâmida. Já melhorou. Umzinho de lenta. Vamos calibrar ele. É curto mesmo, é isso aí. É isso aqui? É isso aí, dois dedos. Por quê? Porque foi feito assim. Caramba, velho. É on-off, velho. Oi, Anny. É? É? O preço tá quebrado. É on-off, velho. É, muito louco. Vamos calibrar 3 mil aqui. Tá bom. Agora é a hora, hein? Dale. Olha lá, é potência demais, meus amigos. Tá na pasta da Saveiro ou você mudou? Tá na pasta da Saveiro. Boa. Agora é só saber, eu tenho 85 de roda. Tá gravando? Tá. Tá igualzinho o Fiesta 1.6, a Tecroca original, a gasolina. É isso mesmo. E aqui tá no álcool com o TBI de 2.0, tá? Mas você tá ligado que você tem uma sorte, né? Você tem o gerenciamento cerebral do Robinho. É verdade. Essa é a parte boa. Mano, acerto de sonda não tá ruim. Tá. Não tá ruim, tá até que legal. Eu vou dar uma melhorada por ser chato, mas tipo, tá ok. Show. Tá ok. Eu gosto da sonda mais paradinha, mais da hora. Mas tá bom. Preciso ver só o que é aquela barriguinha ali e cabe ponto, mano. É nóis. Dale ponto. Cabe ponto aí. Desculpa interromper. É 1.6? É. Caceta, eu tava achando que era 1.816, por isso que eu vim zoar. Não, 1.6 é Tecroca. Sem graça. Tá, então, sem graça não. Eu queria zoar. Você queria mais, né? É óbvio. Eu tava esperando lá pra nossa, mano. Tudo isso, só isso. Só pra vocês saberem. Menino Murta aqui tem um projeto similar, não é igual, porque o dele é mais brabo. Segue o cara aqui, ó. Se inscreve no canal do cara. Isso é farsa nós. Mas é 1.6 é Tecroca. Pô, se você for olhar, o meu carro deu entre 83 e 80 original com gasolina. Tá bom. 85 no alto na roda, né? Ah, mas vem mais. É, né? Agora vem a parte da maldade. E eu tô curioso, agora eu tô mais curioso, porque aqui atrás olhando, mas agora eu tô curioso pra ver. Pra ver qual a capacidade, né? Ah, beleza. Com acelerador normal, F-300. 300. Tá legal. Dá pra ver, dá pra ver. Bacana, bacana. Aí, ó. Mestre Rorabito fazendo aqui os mapinhas direto na F-T. Tava com saudade de fazer isso, Robinho? Faz tempo que você não faz isso, Robinho. Eu dei umas dedadas ontem num carro. Ah, você deu umas dedadas ontem? É, eu dei umas dedadas no carro, assim, ó. E hoje em dia tudo na linha Power FT, meus amigos. É? Computer, mapinha 380, a hora é? Bora. É, meu. Botãozinho interpolar, come solto. Bem, só pra vocês entenderem, tá, galera? A F-T300 hoje ainda vende, não faz parte da linha FT, se não me engano, é a única, né? Que sobra da linha, não é da Power FT. É a única. E é realmente um produto de entrada. Hoje uma tá saindo na casa, acho que de 1.700 reais, 1.750 reais, tá? Link aqui na descrição pra vocês. Seu Tec faz parte aí da parceria do canal. Meu, eles têm de tudo. Desde você que é um projeto simples, padroca como esse, acessível, que eu tenho de mais barato hoje aí no mercado. Por 1.700 reais você consegue montar o seu carrinho turbo, seu carrinho aspirado, com uma configuração básica, mas muito bem acertada e legal pra você se divertir por um preço baixo, né? Então, caramba, jabá nervoso, né, mano? Caramba. Mas não é jabá não, o bagulho é bom. Tanto que tá aí, ó. Depois de 3 anos o meu carro parado, ligou com o combustível que tava no tanque de 3 anos, com o óleo que tava dentro do motor de 3 anos, com a vela que tava no motor de 3 anos, não troquei nada. Do jeito que tava, tá aqui. E é isso. Vamos lá, agora fazer mapinha e a gente já já volta, dando mais um acelero. E dali, segunda puxada, agora com parte do tapa do mago. Perdemos 10. Vamos ver o que aconteceu, ó. É, de final. Isso aí. Testamos e testando. Aqui é teste, meus amigos. Além do mais, você não sabia o que tinha aqui, né, Robinho? Então... Não. Estamos testando. Já voltemos com mais uma puxada. Vamos lá. O Robinho mexeu de novo no mapa. Vamos filmar a puxada aqui. Dale! Oi, louco! Já vieram 8 e 2 já, hein? Vamos ver que tá parado pra outro. Começou, ó. Vamos lá. Robinho. É potência demais, né? A gente não mexia com o carro aqui, cara? Calma, calma, calma. E na hora que vier o sofrador térmico aí, vocês vão gostar. Essa é a primeira fase só do bagulho. É um golinho? Ainda é um golinho na curva inteira, Robinho? Vale ponto. Vale ponto, dale. Opa! Melhorando. Veio mais torque, né? Veio mais torque, já veio mais potência. Tá, estamos chegando lá, hein? Agora eu já entendi o que ele quer. Você entendeu o que ele quer? Tem que ir conversando com ele, né? É claro. Isso. E ele quer o que? Intrometrano. Ele quer turbo. Ele quer ar, quer comida. Isso aqui foi a passada com a de agora. É isso? É. Então, ó. Só pra vocês terem uma noção, tá? Na passada vieram o 7.7, agora o 8.2. A verde é a nova, a vermelha é a antiga. Porra, dá uma descolada no gráfico inteiro, né? Muito louco. Aspirada é legal por causa disso, né? A curva inteira do aspirado mexe, né? Vem cada hora. Mesmo que seja pouquinho, né? Nesse caso é pouquinho. Mas mexe. Vamos mexer mais. Mas agora eu preciso da dúvida de vocês. Manda aí. Qual que é a meta aí? Bem, vocês já votaram no outro vídeo lá que o carro tem que ser turbo, né? Agora a gente vai ter que realizar, ó. Com a aprovação do Murta aqui, o carro vai ser turbo, então. O Murta tá insistindo, então vai ser turbo. Agora a gente tá de uma bomba aí. Palpites. Quando você acha que ele tem que vir nesse carro quando for turbo. Manda aí embaixo. E aí a gente vai jogar essa bomba no colo do Robinho. Se voar tudo, faz parte. Manda aí. Sem exagerar também, né? Dei a pesquisada aí. Entenda o quanto vem. Eu já vou falar. Agora, isso aí fica legal com 150 cavalos de roda, né? Tá assim, perícia demais. Eu tô chutando um pouco mais pra cima. Acho que um 75 de roda pra virar os 200 de motor. Um 08, um 08. Não, não é que não dá. Mas eu acho que ia ficar... É que você busca equilíbrio. A gente busca o... Muta essa parte. Eu não consigo associar muito bem. Manda aí. Bora. Bora pra mais uma. Vamos ver. Tá chegando. Temos chegando. Temos chegando. O Mago vai mexer mais um pouco. Nossa meta hoje aqui é chegar nos 100 de roda, tá galera? Deixa eu pegar o nitrometrano lá. Pode pegar. Desse jeito aqui. Isso aqui é não. Sabe o que dá pra fazer depois, Robin? Se quiser pra ficar bacana pra ele ver? Vou dar contra o gráfico original do meu Fiesta. Aí já vai ver o quanto que ganhou. Ah, é verdade. É verdade. Eu passei. É verdade. Então dá pra vocês terem uma noção. Dá pra ter uma noção, né? Lembrando que a Emerson Motoror é a Flex já, né? Não, o motor é igualzinho o seu. Eu sou o 2001. Legal. Pega uma referência. Ah, às vezes você vê o número. Às vezes o número não impressiona aqui. Mas a... As furbões, né? É isso mesmo. Legal. A gente tá estragando a sua graça. Ah, não, mas aí a gente tá pra gringar, não tem ideia. Se vai ajudar com a formação, a gente passa. É, isso é verdade. Tem tempo feio. Bem, vamos lá, meninos do abito. Vale. Vamos ver. Ó, já aumentamos. Você quer contar a magia negra que tá acontecendo ou é segredo? Tô tirando comida. Tá tirando? Tá emagrecendo? É. Meu, carro... O carro é um bagulho muito doido, né? Oi? O carro é um bagulho muito doido, né? É um motor, assim. Esse aqui agora tá querendo menos comida. Tem motor aqui, tipo, aspirado mesmo. Gira um pouco, ele melhora. Aí tem motor que pede um pouco mais. Então vai de... Olha esse lindo que tá curva, velho. Olha quando tem uma lisa no final. Tá liso. Tá liso. Tinha um buracato aqui. Legal, hein? Essa queda, isso aqui é perfil de comando. Com o carro é torque e tudo mais. É legal, hein? O motor é torque bem notável, assim, também. Então é o perfil do negócio. Você vê que tá tudo bem mais... Linear, né? É legal, né? Olha esse que louco. É aspirado. Olha como o torque é. Linear, né? Tá uma quedinha ali, uma quedinha ali, mas, ó... Legal, né? Imagina se fosse turbo, ia ser assim, ó. E aí, é tudo bem que é assim também, né? Mas, pelo menos a gente ia ser torque aí pra esbanjar, né? Depende do tamanho da turbina que você vai colocar, vai crescer muito cedo ou cair muito cedo, né? Pegada do carro, acerto, tem muita coisa, né? Tem o acerto e tem a mecânica, né? Sim. Aqui dentro, né? Tá bom. Eu tô me metendo no vídeo, eu nem fui chamado. Não, claro que foi, pô. Quanto mais especialista, melhor, velho. O cara é técnico pra caramba. E nós só... só gostei, né? Vem, mais um tapa ali do mago. Daqui a pouco o Daly. Daly! Vamos mais uma. Tamo brigando. Tamo brigando, hein? Vamos ver. Olha aqui, entendeu? Agora o que começa a se colar aqui... É pelo. Agora é pelo. Gente, eu achei legal pra caramba. É isso. Tá bom, viemos. Não cavaram nas rodas até agora. Vamos ver se o Robinho vai querer mexer mais. Se não quiser, eu tô feliz. Vamos ver agora o que o Robinho vai querer fazer. Bem, depois de algumas... E agora vai vir em pouco, né? Nós gosta. Pode? Porra. Ah, então... A vontade. Vai vir em pouco. Vamos fazer isso agora. Demorou. Então Daly. Opa! Que coqueira da malita! Vai no Presta, vai no Presta. Vai igual de merda mesmo, viu? Aí o negócio é de muita merda mesmo, né? O Robinho deu uma afinada no mapa aqui. A gente vai dar uma puxada pra vocês verem quando tá vendo. Daly. Meu Deus. Põe a mão no pneu, vê se tá quente pra nós fazer isso. Deixa eu ver, vamos ver. Ih, tá frio. Tá frio? Aí, ó, galera. Se liga. É o Piaxinha DTM. Tá aprovado, hein? Tá aprovado? Esses pipoquinhos... É tesãozinho, né? Robinho, vamos mostrar pra galera quanto que tá vindo no mapa agora, que você finalizou? Não, puxa pra galera ver, é puxada no mapa. Ah, vamos puxar uma? Porque a última puxada nós não mostramos. Então vamos. Nós não mostramos a mardade. Vem, ó. Vamos lá. Vai ser a cena daqui mesmo, ó. E ele tá quente, hein? Porque a gente deu... Tá bem quente. Ele tá bem quente, a gente deu duas dessa tudão aí pra gente mostrar pra vocês. É... Esse aqui veio 8, 9. 8, 9, tem o 8, mas... Vem o 9. Tá gravado, né? Bem, e aí, Robito? Vamos desligar o solventila pra galera ouvir a gente bem? Adeus. Acertei os pontos de ataco legal. Você viu a injeção rápida tá top, não falha alguma. Ficou legal. Velho, ficou animado. Então vamos lá. A primeira puxadinha do dia aqui, ó. A primeira puxadinha? Foi essa, ó. Vamos tirar todas, ó. A primeira foi essa aqui, ó. Veio 7, 8, 8... Não, depois da primeira... Do primeiro tapa. A primeira puxada do jeito que tá veio 8, 5, né? Eu acho que ela não tá nem aí. Ah, é verdade, é verdade. Tá no mapa da... Aí eu fui... Da saveira. Aí você foi e deu um toque. O ponto tava bem baixo, aí eu fui e coloquei ponto. Aí fomos infeliz. É, o carro não gostou. Aí ele não gostou, tá vendo, ó. Franziu bastante aqui e tal. Aí depois eu fui tirando, voltando pro ponto que tava e depois eu fui tirando o combustível. E aí chegamos neste número. No final de tudo, a gente conseguiu isso aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui foi a melhor puxada, né? Melhor puxada. Com o mesmo mapa que vocês viram agora, só que o carro quente vem um pouquinho menos. Isso aí. É, perde alguns cavalinhos. E a curva bonitinha, tudo bonitinho. Legal. Empurrando muito mais de alta. Aí detalhe, ó. Sem correção. E carro aspirado. A gente liga a correção. Então eu coloco a saia J. E? E aí a gente tem isso aqui. Olha lá, 98 de roda, meus amigos. É, tá bom, né? É bom. Bom, não. É bom. É custoso de andar. 16, 8 válvulas. É custoso de andar. Olhando o número, muita gente fica triste, mas aí anda. Tem que lembrar que isso aqui é um carrinho que pesa 890 quilos, claro. Comigo dentro, pesa uma tonelada? Sim. Vira um Corsa normal? Vira. Mas o importante é que a gente sabe o potencial do negócio. Foi que se andar, você me fala. Com certeza. Você sente muita diferença. Eu não tenho o que falar. Agora nós vamos testar isso aí na pista, dando o cacete do Lucas. Eu acho que deve ser a próxima aí, naquele Celtinha Turbo Chulé dele lá. Porque vocês viram no vídeo lá, né? Então ele andou na nossa frente. Agora nós vamos andar na frente dele. Vamos chegar de suspensãozinha, pneuzinho. Monstro, muito obrigado. Valeu. Você é o monstro sagrado. Monstros, muito obrigado. Tamo junto. Galera, se você quer assistir o dia que esse carro aqui foi resgatado, que eu fui buscar na casa da minha avó, depois de 3 anos parado, por favor, clica aqui em cima. Vídeos e spoilers para membros aqui embaixo. Clica aqui na bolinha, se inscreve no canal. Já deixa aquele like ou corre aqui na auto super história e dá aquela força. Tchau, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.